Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. A partir de hoje, mais gente vai poder financiar imóveis usando o sistema financeiro da habitação. Vamos falar sobre isso agora com o repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Gabriela. Explica para a gente o que mudou. Boa noite, Alessandra. Uma boa noite a todos. Olha, Alessandra, o que mudou foi que o valor máximo de financiamentos pelo sistema financeiro de habitação passa a partir de hoje para R$ 1,5 milhão. Até agora, o limite máximo era de R$ 950 mil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal e R$ 800 mil no restante do país. Esse novo limite entraria em vigor só a partir de janeiro de 2019, mas foi antecipado pelo Conselho Monetário Nacional. Essa modalidade oferece juros menores que a taxa do mercado. E os recursos são do FGTS e da poupança e os juros são até 12% ao ano. Para financiamentos com valores acima de R$ 1,5 milhão, valem as normas do sistema financeiro e imobiliário, com taxas mais altas e definidas livremente pelo mercado. Volto com você no estúdio, Alessandra. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. A já conhecida Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que existe desde 2005, agora tem uma nova categoria, o nível A, voltado especificamente para alunos do quarto e quinto anos do ensino fundamental. Mais de um milhão de alunos em todo o Brasil fizeram a prova pela primeira vez. No quadro, as orientações para a prova. Nas carteiras, concentração absoluta. É a primeira vez que essa turminha de 10 e 11 anos de idade participa da OBMEP. É a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, nível A. A competição existe desde 2005, mas até então só participavam estudantes do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Quando eu era pequena, eu via na TV, aí eu queria participar, só que é a escola que escreve, aí quando escreveu eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo. Um milhão e meio de alunos de 20 mil escolas em todo o país estão participando. Esta escola de Brasília inscreveu 170 alunos. Incentiva o aluno a estudar mais, incentiva ele saber assim, alguém está me avaliando ou está se preocupando como que eu estou aprendendo a matemática. E matemática é para a vida, né? As provas têm 20 questões objetivas e os estudantes tiveram uma hora e meia para responder. Eu achei um pouco fácil. A prova estava mais ou menos, sabe? Mas tinha prova que eu já fiz que era mais difícil. A UBMEP é a maior competição científica do país. E segundo esse professor de matemática, os alunos aprovaram a ampliação do alcance este ano. Eles ficaram muito estimulados, né? Eles sentiram de certa forma importantes por fazer uma prova que é feita a nível nacional, para os maiores. O IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, é o responsável pelas Olimpíadas, que ao todo conta com a participação de quase 20 milhões de estudantes. E a ideia de ampliar o acesso à competição é estimular o gosto pelos números nesta faixa etária. A gente já percebeu por vários estudos que as crianças que, quando são bem pequenininhas, adoram a matemática de um modo geral, vão perdendo esse gosto ao longo do processo educacional. A gente quer intervir nesse fenômeno para apresentar a matemática de um jeito mais divertido, mais instigante, que permita que a criança continue gostando. A demanda por voos domésticos das empresas aéreas brasileiras acumulou até o mês de setembro, alta de 4,4% na comparação com o mesmo período de 2017. A oferta também avançou nos primeiros três trimestres do ano, registrando elevação de 4,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em setembro, as companhias aéreas brasileiras transportaram 7,6 milhões de passageiros pagos em voos domésticos, volume 1,2% maior que o verificado no mesmo mês de 2017. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. E pode mandar também suas dúvidas do Enem, que vão ser respondidas nesta sexta-feira, às 5 da tarde, aqui na TV NBR. Então, anote aí, é 61-998-67-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.